Liga para a Rebeca. O telefone dele está voltado, agora é a quarta. Ah, a quarta está voltada. Fica online. A número regimental declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Privatizações da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislativa. A 19ª Legislatura. Uma boa tarde a todos. Suspendo temporariamente a reunião para que possamos fazer alguns ajustes e dentro, em breve, reabriremos a reunião para a nossa audiência pública sobre armamento. Um abraço a todos. Primeiro ato, eu gostaria de pedir desculpas. Infelizmente, eu tive que atender um chamado hoje do governador para uma atividade de entrega de viaturas lá em Teófilo, a Tônia, é minha terra. Então, eu não poderia faltar. Qualquer outro compromisso eu faltaria hoje. Quer dizer, se o presidente chamasse, eu também chegaria atrasado aqui. E cheguei, mas lamentavelmente aconteceu o atraso tanto do voo quanto do trânsito para chegar aqui. Mas já estava aqui de prontidão o vice-presidente da comissão, que é o deputado estadual Bruno Engler, que, na minha ausência, se eu não estivesse aqui, iria conduzir essa audiência pública, que podem ter certeza, tão bem ou melhor do que eu tenho a condição de fazer. Então, eu já te agradeço, Bruno, de coração, por ter estado aqui para segurar a nossa barra aqui nas eventualidades. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina-se a debater a participação da iniciativa privada, do Estado brasileiro na indústria bélica, os processos de desestatização, participação de capital, compras públicas, e bem como o interesse dos usuários do produto final da indústria bélica brasileira, ou seja, quem usa arma somos nós, e usamos armas para o bem. Está certo? Isso aqui tem que ficar muito bem evidenciado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Já está aqui conosco o deputado estadual Bruno Engler, que é o vice-presidente da Comissão de Privatizações, e para compor essa mesa aqui conosco eu convido o senhor Marcos Polon, presidente do movimento ProArmas. Por favor. Convido ainda o senhor Sérgio Bittencourt, presidente da Confederação Brasileira de Tiro Defensivo e Caça, e DSC. Convido também o coronel veterano Ildeu Ehler, vice-presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático. Também é nosso convidado o senhor Danton Dorado, coordenador estadual de Minas Gerais do movimento ProArmas. E convido também a estar conosco, eu acredito... E acredito que talvez seja nossa maior celebridade esportiva presente aqui, campeão olímpico, eu convido o Maurício Luiz de Souza, o grande Maurício, campeão do Brasil, pelo Brasil, para estar conosco aqui. É, sem dúvida, o maior precandidato do Brasil, não é? É um grande desportista ele, viu? É, 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 é... É, 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 é Delegada Larissa Campos, que trabalha conosco aqui na Assembleia. Obrigado, delegada. Assessora institucional da Polícia Civil. Da senhora Karina Mira, que se faz presente aqui. E, cumprimentando-os nominalmente, eu também cumprimento todos os instrutores de armamento e tiro que estão aqui presentes. Tem muitos aí? Atiradores, caçadores e colecionadores. Tem muitos aí? Representantes, presidentes, associados de clubes de tiro. Tem muitos aí? Todo mundo. Proprietários de casas de comércios de arma de fogo. Temos aí? E policiais penais? Temos aí? Uhul, valeu. Policial militar tem aí? Boa! E bombeiro militar tem? Cadê bombeiro? Olha, está faltando. Temos que levar os bombeiros para os clubes de tiro, viu, gente? E policiais legislativos, da Polícia Legislativa, que estão trabalhando aí, muito obrigado pelo trabalho. E quem está de folga aqui conosco... Oi? Guarda municipal? É mesmo, cadê? Está aí? E só corrigindo ainda, complementando a informação, a doutora Larissa, a delegada, ela representa aqui o doutor Joaquim, que é o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Uma salva de palmas para a Polícia Civil também, não é? E nós registramos aqui a participação remota do deputado Bartô, do PL, que está nos acompanhando aqui em vídeo. E eu quero pedir desculpas também, porque, infelizmente, não são permitidos tiros aqui dentro da Assembleia. Eu pretendo mudar isso, para a gente fazer aquela comemoração efusiva, tirando para cima, naturalmente e tal, mas ainda não pode. Então, a gente fica só no pensamento e na vontade por enquanto. Na qualidade de autor do requerimento que deu a origem, eu vou tecer umas considerações iniciais, para que a gente possa efetivamente iniciar os nossos trabalhos. Mas, antes disso, eu tenho uma prática nessa comissão, desde a primeira sessão que eu presidi, de, antes de iniciar os nossos trabalhos, a gente fazer uma oração. Então, eu convido a todos a ficarem de pé, para que a gente faça uma oração, para abençoar o nosso dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em perdação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado. Vamos nos assentar novamente. Olha, hoje nós teremos sete oradores, e, em decorrência disso, a gente vai ter que fazer uma limitação de tempo, porque eu sei que, para falar desse tema, e com pessoas de calibre aqui do Marcos Polon, do Sérgio, o vereador Nicolas que está chegando, o coronel Heller, Bruno Engel, o Maurício, a gente ficaria aqui a noite inteira, porque temos muito assunto para tratar, é de uma complexidade considerável, e ainda mais se considerarmos que, nos últimos 30, 40 anos, sua excelência, a arma foi muito demonizada no Brasil, a arma de fogo, com a pecha de que arma leva à violência, de que tem uma que eu gosto, eu adoro, a frase mais imbecil que eu escuto sobre isso, eu prefiro armas e não prefiro, eu prefiro livro e não prefiro armas, vocês já ouviram essa aí? Que merda de frase. Mas são narrativas que quem é contra o armamento da população civil por questões ideológicas, eles implantam na mente das pessoas, quando, na verdade, todos nós sabemos que as armas não matam, quem mata são as pessoas que estão portando as armas, não é isso? Se há pessoa de bem, ela vai fazer o uso da arma para o bem, como fazem os nossos policiais militares, nossos policiais civis, policiais penais, polícia legislativa, nossas forças armadas, e aqueles que, por lei, têm o direito de portar uma arma legalmente. E é muito recente esse resgate da cultura armamentista aqui no Brasil, muito embora nós tenhamos tido muitos heróis aí no passado que faziam essa defesa, mas não eram ouvidos, infelizmente porque nós éramos pautados por uma mídia que centralizava todas as informações, era a dona da verdade, não havia como questionar... Vou fazer uma interrupção, registro aqui a presença do Nicolas, vereador Nicolas, e o convido a estar conosco aqui. Pode colocar. Então, dando continuidade à minha fala aqui inicial, hoje nós temos um cenário já diferente, mesmo com a fraude do Estatuto do Desarmamento, quando a esquerda acreditou que teria cereja do bolo consultando a população se ela era contra ou a favor da venda de armas em território nacional, o artigo 35 do Estatuto, e qual não foi? A surpresa deles, não a nossa. Que nós demos uma goleada lá considerável. Mas, mesmo assim, todos nós sabemos o que significa o Estatuto do Desarmamento. Muito restritivo, restritivo ao extremo, salvo engano, no artigo 6º, ele já começa assim falando, o porte de armas é proibido. Então, para todos os efeitos, o porte de armas é proibido no Brasil, exceto, aí vai listando lá, forças armadas, polícia, e algumas pessoas lá, e classes que podem ter. Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma grande admiração por todos os colecionadores, atiradores e caçadores, e que hoje estão muito bem armados e magnificamente armados, porque eu acredito que, num futuro bem próximo, pode ser que vocês sejam o último bastião da defesa do Brasil. Porque a gente sabe que todos os regimes ditatoriais de esquerda desarmar a população é ponto de honra e também uma necessidade, porque uma população desarmada não oferece resistência, e aí fica mais fácil o domínio. Hoje nós temos a situação pendurada em alguns decretos, que todos que estão aqui vão falar sobre isso, é uma insegurança enorme, ainda mais diante da ameaça do Molusco, ele foi bem claro, ele disse que vai fazer esses caques e devolver essas armas, é a palavra dele, o português dele é muito ruim, a gente às vezes fala até um português mais coloquial, porque a gente faz opção por isso, aquilo não, aquilo é uma anta mesmo que só sabe beber cachaça e... E roubar. É, também. São coisas que ele faz bem feito. Então, nós, gente, nós precisamos manter o que nós temos hoje no Brasil. Temos um projeto de lei que está parado lá no Senado, infelizmente nós temos minoria, eu acompanhei o Polon, participei um pouco, indo me reunir com os senadores lá, pedindo que entrassem nessa briga conosco, que é o 3723, que pelo menos daria uma segurança a quem já é portador e possuidor de armas hoje. que, se esses decretos forem revogados, muitas das armas que estão nas mãos dos CAC serão colocadas na clandestinidade, na ilegalidade. E, dito isso, nós estamos em constante movimentos, todos nós aqui, cada um no seu fronte de batalha, o Polon tem um fronte de batalha, eu tenho um aqui na Assembleia, o Nicolas tem outro lá na Câmara, o Bruno está aqui na Assembleia com a gente, o Movimento ProArmos, aqui em Minas, o Danton, o Sérgio, porque eu acho que cada um tem que contribuir com a sua parte, e tudo é importante, quando junta isso, o efeito da união é muito maior, ele é sinérgico, ele produz um resultado muito grande. Então, isso que nós devemos buscar, ainda no Brasil, considerando que todos sofreram essa influência, que diziam, colocavam na orelha da gente, arma é perigoso, arma gera violência, arma não pode, arma na mão de civil é ilegal. E nós estamos ainda em um processo de transição e de adaptação. Há alguns problemas com a polícia, em decorrência da má interpretação da norma? Há, aqui em Minas, o Danton, mais o Pietro, aqui do ProArmas, nós temos tido reuniões periódicas com a polícia militar, porque institucionalmente não há. Há a questão de interpretação na ponta da linha. São casos que, embora, se for colocar em termos estatísticos, não signifiquem muito, mas dão uma repercussão muito grande, e para a pessoa que está sendo submetida àquele procedimento, é muito danoso. Mas eu acredito que é questão de tempo a gente chegar no denominador comum. As polícias são nossas parceiras. São parceiras de quem é CAC. O CAC é parceiro da polícia. Então, é importante que a gente deixe isso claro. E eu vou encerrar consultando, primeiramente, os deputados aqui presentes, se desejam fazer uso da palavra para as considerações iniciais. Deputado vice-presidente, deputado estadual, o Bruno Engler, com a palavra. Senhor presidente, obrigado. Primeiramente, parabenizar a V. Exª por ter convocado essa reunião de tema tão importante e corroborar as palavras de V. Exª da importância da gente desmistificar essa questão da arma de fogo, de que a arma de fogo é uma coisa do mal, que a arma de fogo é uma coisa que mata. A arma de fogo é uma ferramenta que, na mão de uma pessoa ruim, serve para coisas ruins. e na mão de uma pessoa boa, ela serve para coisas boas. A gente vê diversas outras ferramentas sendo usadas para o mal, quando pessoas mal-intencionadas assim os desejam. A gente viu, por exemplo, um amplo desarmamento na Europa e terroristas atacando multidões com caminhões, muitas vezes levando ali dezenas de pessoas em episódios lamentáveis, vão ser ninguém falando de proibir caminhão, porque a gente sabe que a culpa não é do caminhão, a culpa é do criminoso, do terrorista, daquela pessoa que age de maneira mal-intencionada. E, quando a gente sai um pouco do discurso, da paixão, de como a arma é ruim, como a arma é má, e a gente vai para números, a gente vê que não existe nenhuma relação entre o aumento do registro de armas de fogo legais e o aumento da violência armada. Muito pelo contrário. Minas Gerais, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, é o Estado que mais tem registros novos de armas e é um Estado que tem melhorado ano após ano os seus dados de segurança pública. Então, a gente não observou, olha, tem mais arma legalizada, então tem mais tiroteio, tem mais crime com arma de fogo, tem mais coisa de sentido. Porque são pessoas que passam por um rigoroso processo para ter acesso a essa arma de fogo existe até uma brincadeira, domingo agora é dia dos namorados, para as moças que estão solteiras, vale para os homens também, quem está procurando um par, procure alguém que tem porte de arma, porque é alguém que tem residência fixa, é alguém que tem um trabalho estável, é alguém que não tem antecedentes criminais, é alguém que passou no psicotécnico, então é partidão. Tem coragem, não é? É, exatamente. Então é um partidão. Realmente existe todo um critério para que essa pessoa tenha acesso a arma de fogo e ela vai usar dessa arma, seja para fins desportivos, seja para fins de lazer, ou seja para proteger o seu patrimônio e a sua própria família. Quando a gente pega o exemplo, por exemplo, norte-americano, dos Estados Unidos, onde cada estado tem sua legislação sobre armas, a gente vê que os estados mais armados são os que menos têm crimes violentos e os que menos têm crime com arma de fogo. Muito se usa de maneira sensacionalista quando se tem algum massacre ou algum atentado, uma tentativa de desvirtuar a segunda emenda e desarmar o povo americano, mas o que ninguém fala é que todos esses atentados ocorrem nas chamadas gun-free zones, nas zonas livres de armas, onde não tem ninguém armado para se defender. Eu me pergunto, por que nenhum terrorista nunca foi, numa reunião da NRA, da National Rifle Association, matar o pessoal? Porque lá está todo mundo armado, não é? Ah, mas é porque nos Estados Unidos tem muita arma, tem muito massacre. A Suíça tem um índice maior de arma de fogo por habitante do que os Estados Unidos e não tem os massacres que tem nos Estados Unidos. Israel é a mesma coisa. Então, é algo que, quando você tira a maquiagem do discurso esquerdista de que nós temos empatia, nós estamos preocupados, nós não queremos as armas porque as armas são ruins, você vê que a arma de fogo legalizada na mão do cidadão de bem é um aliado da segurança pública e não um inimigo. Eu acho que é isso que a gente vai explanar ao longo dessa reunião e parabenizo mais uma vez a V. Exª pela iniciativa. Obrigado, deputado Bruno Engler. Passo a palavra para o deputado Bartô para as suas considerações iniciais. Muito obrigado, presidente. Dou aqui boa tarde a todos. E, como cheguei agora, vou começar ouvindo o pessoal um pouco, depois eu falo um pouquinho, mas deixar bem claro. que a arma, sua função principal foi para se defender. E, quando você está de frente a frente com o criminoso, eu tenho certeza que ali naquele momento todo aquele discurso de livros, flores, contra armas, cai por terra. Porque, quando a gente está de frente com a criminalidade e não tiver essa arma para se defender, realmente a gente vai estar numa situação muito impotente e aí sim a gente percebe como que a criminalidade afeta a vida do cidadão de bem. E, se você tem uma arma na mão, você com certeza se sente mais seguro. Bem como, como o próprio Bruno falou aqui, por que os criminosos sempre escolhem aqueles lugares que não têm armas? É uma questão de lógica. Por que os criminosos vão respeitar um estatuto de desarmamento e vão deixar, então, a sociedade tranquila? Não. É com o armamento que a gente faz realmente a nossa segurança, é com o armamento que a gente mostra como que podemos nos defender e, acima de tudo, até que a gente deixe um recado bem claro para o pessoal que é mais da esquerda. Se você quer empoderar uma mulher de verdade, dê a arma a ela, que aí sim ela vai estar de condições de frente a frente com a humanidade para poder se defender. Mas, mais para frente, eu faço mais considerações. Obrigado, Sandro. É aquela frase do perigo, não é, Bartô? Do todo mundo odeia o Cris. É difícil roubar uma loja de armas, tem armas lá. É. Mas é isso aí. Obrigado, deputado Bartô. Gente, quando eu era criança, eu ganhei alguns presentes, não muito, porque a minha família não tinha muita condição de ficar dando presente, não. Eu olhava lá o calçadinho lá, debaixo da cama, lá depois do Natal, não tinha nada, dava uma tristeza, mas eu me lembro de um presente que eu ganhei do meu pai, era um revólver de espuleta, que eu matei bandido com aquele revólver, era um trem absurdo. A gente não tem lógica, agora não pode mais ter revólver de brinquedo para os meninos. Não pode nem mais matar bandido. E nem é, matar bandido também não está podendo, não, não estou entendendo esse Brasil nosso. Hoje, considerando que eu ia receber vocês todos aqui, atiradores, caçadores, colecionadores, presidente de clube de tiro, e presidente de movimento, então eu protocolei dois projetos e vou fazer força para que eles sejam aprovados, além dos que já estão tramitando. Então, eu protocolei o PL 3803, dessa data, que declara os clubes de tiros como patrimônio desportivo e cultural de Minas Gerais. Vamos correr atrás para aportar. e o PL 3804 foi um na sequência do outro, que institui o dia do atirador desportivo, hoje. Valeu. Muito bem, então, vamos disciplinar aqui as falas. Eu conversei com a consultoria aqui, e nós temos também um evento logo após, que é muito importante, que é o evento do Nação Conservadora. Quem está inscrito para ir lá, isso, quem não está, eu aconselho que vá, viu? É sensacional. O maior evento conservador aqui de Minas Gerais, um dos maiores do Brasil. Talvez perca para o CIPAC, não é, Bruno? Mas é muito grande. Então, a gente vai delimitar um tempo de dez minutos para que cada um possa fazer a sua manifestação. A manifestação pode ser feita daqui mesmo, com os microfones, ou pode ir à tribuna lá no microfone maior, porque tem um camarada que dá mais visibilidade, não é? Gosta de falar em pé. Gosta de falar em pé. Às vezes, ele é baixinho, então tem que ficar lá que não é o caso do Maurício, o Maurício pode falar daqui mesmo. Isso. E nós estamos aqui com o Adilson, ele já está com as fichas, aquele que deseja fazer uma pergunta, escreva, entrega aqui, porque nós não vamos permitir o debate não hoje, senão a gente não acaba aqui, então nós vamos tentar ser o mais enxuto, mas o mais produtivo possível, levar o máximo de informações. Então, nós vamos começar com a fala do coordenador estadual do movimento ProArmas em Minas Gerais, Danton Dorar. Com a palavra, Danton, dez minutos a partir de agora. Vou ser enjoado na cobrança aqui. Boa noite, pessoal. Não, é boa tarde ainda. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu sei que muita gente que poderia estar trabalhando uma hora dessa, eu mesmo, pedir folga para poder estar aqui, então, isso tem que ser valorizado, não é fácil, todo mundo tem o seu ganha-pão, e já começar a falar de um assunto que é bem pertinente. A gente, às vezes, perde tempo para mostrar que está correto, que está fazendo tudo dentro da lei, andando com os documentos, com tudo que é necessário, não está cometendo nenhum outro crime ao mesmo tempo em que está portando a sua arma de fogo, e muitas vezes é parado, é revistado, é colocado em uma situação como se fosse bandido. Às vezes, fica horas dentro de delegacia como se fosse bandido. E a gente sabe que não é. Está escrito em algum lugar por aqui que eu vi. CAC não é bandido. o atirador, o colecionador, o caçador, passa por um crivo muito difícil para conseguir acesso à sua arma de fogo. Então, eu gostaria de colocar esse assunto já, para você começar a debatir esse tema, porque é o seguinte, a gente está aqui para ajudar que não haja mais esse tipo de prisão, esse negócio de é condução, é condução nada, é preso, você está sendo privado da sua liberdade e está lá horas dentro de uma delegacia. Você é abordado três horas da tarde e sai onze horas da noite de dentro de uma delegacia. Já pensou isso? Sendo que você poderia estar trabalhando, estar com a sua família, estar no hobby ou não fazendo nada. Mas não, te levam de forma irregular. Isso tem acontecido muito, todo mundo está ciente. Eu, particularmente, teve um caso, teve um dia em que eu recebi mais de dois casos. Eu estava no telefone, e me ligaram, um cara que foi preso aqui em Paracatu. Beleza, entrei em contato com o coordenador regional lá de Unaí, que é o Leonardo, é o cabo da PM, ele é presidente do clube de tiro de Unaí, veio falar comigo, olha, cara, mais um caso, não tem mais o que eu possa fazer. Tudo que eu posso fazer eu vou na delegacia e tal, ajudo, mas parece que quem está levando preso ou está fazendo de propósito ou, má fé, não dá para entender. Então, nesse mesmo dia, fiquei sabendo, todo mundo ficou sabendo aqui do caso do Guilherme. Foi preso. Ah, foi conduzido. Não, foi preso. Estava com tudo legal. CR, CRAF, GT, no transporte, municiado, no porte de trânsito. Para quê? Para ir buscar uma peça e depois ir para o clube de tiro. Então, não tem como esse tipo de coisa continuar acontecendo. Então, a ideia também dessa audiência pública é poder debater esse tema que tem ocorrido com grande frequência e criar corpo para o quê? Para o reconhecimento da efetiva necessidade da atividade de risco do atirador esportivo, colecionador e caçador. Porque, a partir do momento que a gente tiver uma lei que diga, olha, a atividade de CAQ no Estado de Minas Gerais é uma atividade de risco, que é, todo mundo sabe, porque eu tenho arma de fogo, eu tenho na minha casa, estou em deslocamento, às vezes eu não estou indo para o clube de tiro e, às vezes, estou deixando a arma em casa, como manda o decreto e as portarias e instrução normativa e tudo mais. Então, nesse momento, eu posso estar sendo alvo, alguém pode entrar na minha casa ou, então, me abordarem no meio do caminho e falar assim, olha, eu vou pegar suas armas, vamos lá na sua casa, não é desse jeito bonitinho, mas pode acontecer. Então, a ideia do reconhecimento da efetiva necessidade é que o atirador possa ter o direito de pleitear, através da efetiva necessidade na Polícia Federal, que dê mais embasamento e o porte seja definido para o atirador esportivo. Então, não vai ser porte liberado para todo mundo, não é isso, é fazer o reconhecimento da atividade de risco do atirador esportivo. E um outro tema é a redução do ICMS para a aquisição de armas, munições e acessórios. Então, a gente sabe que recentemente foi aprovado para a segurança pública, para os policiais, guarda municipal, toda a segurança, porém, não entrou em vigor a lei, porque depende daquele conselho, do CONFAS, aprovar por unanimidade. e, se não me engano, foram só quatro secretários estaduais de economia, de fazenda, que votaram contra para a redução de ICMS ou isenção de ICMS para a segurança pública. Então, a gente precisa articular, se esse PL for aprovado para os atiradores, colecionadores e caçadores, para que o CONFAS se reúna e entenda que precisa dessa unanimidade para que possa ter a aquisição de armas, munições e acessórios com, pelo menos, a redução do ICMS, porque Minas Gerais é um dos estados em que o ICMS é mais caro. Só perde para a Bahia, se não me engano, mas é um dos mais caros do Brasil. Então, são basicamente esses três temas que aflingem todo mundo que está aqui. Prisão ilegal, redução de ICMS e a possibilidade do atirador esportivo ter o seu direito à defesa, porque hoje a gente não tem segurança jurídica, isso é fato. Então, a gente precisa poder que esse projeto de lei seja aprovado e eu conto com o apoio de todo mundo. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado, Danton. Só relembrando mais uma vez àqueles que tenham perguntas, ouviram o Danton, façam a pergunta, entregue para a nossa assessoria que está aí e a gente vai responder. Cada um, se já quiser direcionar para qualquer um, isso que vai acontecer. Mais uma informação. Ontem eu estive com o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo, a gente já esteve reunido em algumas oportunidades, há um canal aberto de contato. nós conversamos sobre a questão dos CACs e ele disse que não poderia vir aqui hoje, porque está na semana de aniversário da Polícia Militar, uma série de atividades, hoje tem baile, mas ele disse que as orientações institucionais da Polícia Militar são para dar aos CACs, a orientação institucional, toda a deferência e uma coisa que não precisa falar, a PM, a Polícia Civil, a Polícia Militar, haja de acordo com a lei. Nós temos alguns problemas ainda de interpretação que vem lá do Exército, em relação à guia de tráfico, alguma coisa, que o Polão depois vai falar sobre isso, que talvez também esteja influenciando, pode ter outros fatores, nas eventuais tomadas de atitude em algumas ações que tenham acontecido. Lembrando, eu sempre friso, estatisticamente, é muito pouco, mas para a pessoa que está sofrendo é muito ruim, é um absurdo. A título de informação, tramita na casa, viu? O PL 3486, reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo. Esse é um projeto da minha autoria. Ele foi anexado a um projeto que já tramitava na casa do deputado Leonidio Bolsas. Nós temos que dar o crédito para quem tem. E, atualmente, os dois projetos estão na Comissão de Constituição e Justiça com a relatoria de um deputado do PT. Tramita também o PL 3126, que é da minha autoria, que dispõe sobre a isenção de ICMS para os atiradores, caçadores, colecionadores. Esse é de minha autoria. Já passou na Comissão de Constituição e Justiça, já passou na Comissão de Esportes e está na Comissão de Segurança Pública. última comissão temática para depois ir a plenário. Possivelmente, na semana que vem ou dentro de uns 10 dias, a gente já vai pautar esse projeto lá. O relator é o deputado João Leite, o pai dele era policial e ele gosta, ele é armamentista, ele entende a importância das armas para as pessoas de bem. Dando sequência, então, vamos passar a paralavra agora para o nosso amigo Sérgio Bittencourt, que é o presidente da Confederação Brasileira de Tiro Defensivo e Caça, IDSC Brasil e da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército. Sérgio, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a iniciativa do deputado Coronel Sandro, também cumprimento os demais parlamentares, o deputado Bartô e o deputado Bruno Engle, assim como também destaco a atuação do Nicolas Ferreira, que poderá futuramente nos ajudar muito mais ainda em novos cargos. e eu também não poderia deixar de cumprimentar o Coronel Heller da Confederação de Tiro Prático, meu amigo Polon e também o Danton aqui do ProArma de Minas. Bom, inicialmente, eu vou destacar, como eu disse aqui, como eu nominei, nós temos aqui representantes de diversas entidades. Nós temos aqui o Tiro Prático representado, temos aqui o Tiro Defensivo, temos também movimentos e isso só demonstra que nós, CACs, temos que estar unidos. Se nós não unirmos, independentemente da modalidade praticada, independentemente do clube que você está vinculado, nós teremos os nossos direitos retirados, porque nós estamos aí em situação de franca ameaça. Nós sabemos aí que esse ano é um ano eleitoral, obviamente, todos nós temos um candidato único, não precisa nem de eu falar quem que é, mas é um candidato que faz assim com a mão, faz arminha, esse é o nosso candidato. E é o momento de nós unirmos em prol dessa sobrevivência do nosso segmento. Se nós não tivermos juntos, se nós não fazermos de cada clube de tiro ser uma espécie de um mini comitê, e aí eu digo de distribuir mesmo material de campanha, de ser formador de opinião, porque nós estamos em franca ameaça e não é momento de estarmos em desunião. Ainda que tenha vários candidatos do segmento, que são pré-candidatos, digamos assim, é importante que essa união, que não haja essa segregação, porque o nosso segmento, ele carece dessa união aí em prol da sua manutenção. Foi falado aqui sobre alguns problemas, que todos nós sabemos, que os CACs estão enfrentando. Eu acredito que não seja só em Minas Gerais, não. E, infelizmente, boa parte desses problemas advém da interpretação de onde saem as normas, no caso, abaixo dos decretos. Nós temos aí, por exemplo, um decreto que fala que o atirador, a entidade de tiro, as suas armas poderão ser transportadas, desmuniciadas, simplesmente com CRAF. Nós, no mesmo decreto, por uma impropriedade jurídica, fala também que todo o PCE necessita de uma guia de tráfego. Ora, se há um conflito dentro da própria norma, o próprio direito, qualquer estudante de direito de períodos iniciais sabe qual é a interpretação quando ocorre esse tipo de conflito entre normas. No caso específico, sempre tem que se prevalecer a norma que é mais benéfica para aquela pessoa que poderia ser sancionada por um outro dispositivo. Então, neste caso específico, há uma orientação da DFPC, a reprodução disso no site da SFPC e isso é uma coisa totalmente equivocada. Nós já escrevemos, mas, infelizmente, nem tudo que é escrito é acatado e, por isso, que é essa junção de parlamentares, de entidades, o Polon está aqui, está em Brasília, o Polon está ali no meio político, está lá com os bolsonaros sempre ali, o Polon é uma pessoa que sempre tem envolvido nesse tipo de causa, mas nem tudo consegue ser feito. Então, assim, nós precisamos de resolver esse problema, porque esse problema que a norma foi pensada para facilitar a nossa vida, hoje, está sendo a interpretação contrária aos critérios de solução de conflitos do direito e a interpretação que nos prejudica. Outra situação que eu poderia apontar aqui, uma outra situação esdrúxula, que era o seguinte, hoje nós temos entidades de tira que são constituídas sob a forma associativa ou forma empresária. Isso aí foi uma dificuldade de reconhecer o que está na Constituição que fala que as entidades têm autonomia. A própria lei 9.615 dos esportes, ela trata disso aí de forma clara e expressa e hoje, aqui em Minas, nós sofremos sanções por interpretações equivocadas. Exemplo, aqui em Minas, por exemplo, hoje eu recebi o CR do clube com os anexos, falaram que para a entidade com fins lucrativos não pode ter a capacitação com uso de arma de fogo. Aí a minha pergunta que eu tinha feito é o seguinte, como é que nós vamos dar a instrução? Nós tivemos clubes aqui, vou citar o clube do nosso amigo de Campo Belo, que numa inspeção o fiscal, por ele não ter essa atividade que não era colocada aqui no CR, falou que ele não podia dar curso. Então, assim, estou dando alguns exemplos de situações que nós passamos e que isso, além de tudo, dificulta o nosso trabalho. Então, para concluir e não prolongar mais, eu volto àquilo que eu falei no início. Eu citei aqui dois pequenos problemas, poderia ter citado muitos outros e eu só não repeti outros problemas, porque, por exemplo, o Danton já falou da situação do Guilherme, então, em função do tempo aqui, não vou me alongar. Mas o que eu não poderia deixar de fechar a minha fala com esses exemplos é que, se nós não unirmos, nós não nos unirmos, nós, em 1º de janeiro de 2023, nós estaremos chorando, digamos assim, enfrentando um novo problema. Muitos aqui são empresários, donos de clube e todo investimento feito que não sabemos o que será feito. E, para as pessoas físicas, a mesma coisa, todo mundo também tem um investimento financeiro, seja no seu acervo de arma, seja no seu hobby, no seu tempo, no seu esporte. Aquilo que o Polão fala, que é muito mais do que arma, que é o mantra do ProArmas, que é a questão da liberdade, isso daí nós temos que lutar. Então, eu conclamo a cada um de vocês, eu me incluo nisso, que nós estejamos juntos e que nós apoiemos os parlamentares que estão imbuídos na nossa missão, na nossa causa. E, para isso, eu cumprimento mais uma vez todos os participantes da mesa e louvo o coronel mais uma vez por a sua iniciativa, no qual eu estendo também aos demais deputados. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu gostaria de dar mais uma informação relativa ao que a gente está construindo aqui na Assembleia para quem é apaixonado por armas, como todos nós somos. Só que é um projeto mais complexo e a minha assessoria está trabalhando nele. Nós pretendemos criar um projeto autorizativo autorizando o Estado a criar centros de educação armamentistas para que, desde cedo, as nossas crianças já possam ter o contato novamente com a arma de forma responsável, como todos nós somos, para desmistificar isso de vez. Então, só que, como é um projeto mais complexo, nós estamos ainda trabalhando o texto, o conteúdo, e a ideia é associar esses centros de educação armamentista aos clubes de tiro e à polícia militar, que tem condição de fazer esse link muito bem, porque são duas instituições que usam arma de fogo para o bem. está bom? Bom, na sequência, nós vamos passar a palavra agora para o coronel Ildeo Ehler, veterano da Polícia Militar. Prazer recebê-lo aqui, viu, coronel? Viu, comandante? Muito obrigado, irmão. Exime o atirador, viu, diga-se de passagem, orgulho da Polícia Militar no quesito pontaria. Coronel, fique à vontade a palavra do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado aos demais membros da mesa pela oportunidade de estarmos aqui. Sandro, eu falo com muita tranquilidade, porque a gente falar com pessoas que seguem o mesmo caminho é fácil da gente conseguir trabalhar a linguagem, tem um dito popular que diz que as aves iguais vão juntas. Então, uma coisa que é muito interessante que eu estou aqui anotando e observando as falas do Danton, as falas do Bittencourt e o outro que a gente conversou aí, é que a gente tem que trabalhar com foco, vindo aí do tiro, se não tiver foco, fica complicado a gente conseguir acertar o alvo. Então, quando a gente trabalha pensando em democratizar essa informação, em trazer um algo qualitativo e com segurança, é muito importante. Primeiro, eu posso falar como coronel da Polícia Militar, eu sempre trabalhei na área operacional, e tem aqui diversos amigos que já trabalharam comigo, que participaram de atividades outras, e é complicado, a gente está do outro lado da linha, e você fazer uma abordagem e, de repente, encontrar uma arma de fogo no carro. Quem é aquela pessoa? De onde veio aquela arma? Então, no primeiro momento, é complicado, porque, quando a gente está trabalhando numa questão de... a gente vai equilibrar a agressividade do abordado com a nossa, ou então com o poder de resposta do agressor, se o agressor está com a arma de fogo, ele está nas mesmas condições que eu estou. Então, até eu chegar nesse momento de saber que aquela pessoa é uma pessoa de bem, aquela pessoa não vai trazer nenhum risco para mim ou para a sociedade, a gente tem que permear uma palavrinha muito simples, que é bom senso. Então, eu falo porque eu já fui abordado por policiais, em diversos momentos, policiais militares, policiais civis, policiais federais. Eu estava no Acre agora, acabei de chegar do Acre e estava participando de um evento esportivo lá e eu fui abordado lá. E do mesmo jeito que eu já fui abordado no Rio de Janeiro, debaixo de um viaduto, o policial chegou e a maneira de abordar. Então, até a gente conseguir provar, eu consegui provar que eu era policial também, a gente passa realmente por uma situação complicada. então, quando a gente tem um elementário de normas que elas não nos dão a clareza do que é o nosso direito, como a gente observa hoje, então, a gente anda como se estivesse atravessando um rio, atravessando, pisando sobre jacarés. Que hora que eles vão me virar e me dar uma bocada? Essa insegurança jurídica é muito complicada. e aí a gente vê pessoas como o Polon, como o Sandro, indo e buscando, porque nós temos que entender que nós estamos trabalhando para desconstruir algo que foi construído durante anos. A pessoa fala que são oito anos, não são oito anos, já é. Da Constituição de 88 para cá, já se passaram bem mais de oito anos. Então, você vai conversar com a criança, você vai conversar com o jovem, um adulto de 30 anos de idade, ele foi influenciado a vida inteira, que arma é algo que mata, arma é algo que é complicado, arma que é algo perigoso. Então, a gente tem que buscar realmente trabalhar, buscar o bom senso, tentar olhar o outro lado, tentar entender que o policial está passando por uma crise naquele momento que você está te abordando, e também está passando por uma crise. e, como o Sandro falou, eu também sou da TUM do Rodrigo, comandante-geral, e nós já estamos trabalhando, vou pegar aqui o gancho, o nosso nobre doutor Flávio, está ali quietinho, ali na moitinha, para quem não sabe, o doutor Flávio é um membro do MP, uma pessoa extremamente, extremamente qualificada e tem semeado uma semente muito positiva, ele, juntamente com o Alex, dando informação realmente de como portar, como transportar, como fazer. Então, ele está pegando esse grupo de pessoas e levando para a polícia para ir trabalhar o POP, porque não adianta eu querer mudar algo sem trabalhar o direito de uma maneira que o direito não permite que eu trabalhe. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar as informações que eu tenho, esclarecer o usuário e também esclarecer a autoridade policial que vai fazer. Então, a união de esforço nossa, não adianta ficar querendo bater. A gente tem que chegar e falar assim, como a gente pode fazer para melhorar? Porque ninguém está aqui com a ideia de pegar arma de fogo e sair, como todo mundo pensou. Ah, não, vai liberar arma de fogo, vai ser... Gente, olha só, nós estamos aí com o Bolsonaro já fechando o ciclo da presidência. Olha o tanto de coisa que aconteceu só até agora, se eu não estiver enganado, nós somos quase de um milhão, um milhão de CACs no Brasil, atletas que participam de eventos. Então, olha só o que é isso, nós estamos falando de mais de 200 milhões de habitantes no país e um milhão CACs. Isso não é nada. Certo? A briga que nós estamos tendo aqui é... E quantos que não são CACs por causa dessa insegurança jurídica? Certo? Como falamos aí, a pessoa para poder ser CAC não é só a vontade, ela tem que ter a vontade, ela tem que se qualificar, ela tem que trabalhar para isso. e dentro dessa questão da insegurança jurídica, ultrapassando aí a situação dos policiais, se você for embarcar no aeroporto, eu posso falar que todas as capitais do Brasil eu já fui armado, todas. Então, para cada aeroporto você vai ter um protocolo. Aí você preenche a GEDAF antes, você preenche a GEDAF depois, a sua arma já está checada antes, você recebe um telefonema no hotel, sua arma já está aqui habilitada, mas você nem viu minha arma. Então, não é só uma questão pontual que a gente vive. E, voltando a essa questão do Acre, quando o Sandro trabalha essa questão da isenção de CMS, é algo extremamente fantástico, porque facilita o acesso da pessoa de bem a algo que é extremamente importante, tanto para a sua segurança, quanto para a sua prática esportiva. Só nesse evento, num final de semana, lá no Acre, Acre, estou falando do Rio Branco, gente, foi vendido mais de um milhão e meio de reais só de armas. E por quê? Porque o pessoal não conhecia, o pessoal não sabia, não, todo mundo conhece, hoje na internet, você bateu ali, a informação está na mão. Mas só porque a pessoa vai em um evento esportivo, ela percebe que aquele ambiente ali, ali tinha família, tinha mãe atirando, tinha filho atirando com mais de 14 anos de idade e tal, tudo dentro do protocolo do Exército. E o pessoal se sente motivado à prática esportiva, como o Sandro falou. Então, a partir do momento que a gente mostra que a gente faz algo legal, que é algo que é justo e que é nosso direito, nós estamos no caminho certo. Então, como aves que todos somos, CACs, buscando sempre o melhor para a nossa nação, o melhor para o nosso esporte, eu acredito que a união e a busca do bom senso é o melhor caminho para nós. Muito obrigado. Obrigado, comandante. Antes de passar a palavra para o próximo orador, eu gostaria de deixar registrado que nós convidamos a indústria de armas, convidamos a CBC e recebemos aqui das encarregadas das relações institucionais, senhora Vívia Bernal Gliosi, a seguinte correspondência. Boa tarde, acuso o recebimento. Devido à proximidade do evento e compromissos já agendados para essa data, infelizmente, o senhor Salésio não conseguirá participar do evento. Contudo, pediu para agradecer o convite e informar que ele está à disposição em uma outra oportunidade. Também nos responderam aqui a Imbel, através da sua assessoria de comunicação institucional. Prezado senhor, incumbiu-me o diretor-presidente da Imbel, general de divisão R1 Canhace, de informar que, por estar cumprindo o programa de viagem às unidades de produção da empresa, não será possível participar de tão importante evento nessa Casa Legislativa, no qual serão abordados temas de interesse da Base Industrial da Defesa Nacional e, em particular, desta empresa estratégica de defesa. Essa é a correspondência da Imbel. Convidamos também a Taurus, que não nos respondeu. Gostaríamos muito de ouvi-los também. Fica para uma próxima oportunidade. Principalmente porque eles não estão vendendo mais munição em sum para nós. Pois é, seria interessante. mas eu vou... Eu não tenho força para a convocação, mas vou insistir nos convites. Parabéns. Vou insistir para saber o que está havendo com a indústria bélica brasileira. Quero fazer menção aqui ao promotor, o doutor Flávio César, que está aqui. Aprendi muito com o doutor Flávio César quando nós fomos a um evento lá em Paracatu sobre a questão armamentista também. Aliás, eu tenho rodado o Estado todo, em todos os lugares, eu compareço aos clubes de tiro. E eu vejo que realmente existe um misto de apreensão e de alegria com a atividade. Eles estão preocupados com a questão da base legal futura das armas que tem hoje. Mas uma felicidade enorme. Me levo lá, eu vou para ficar meia hora, acabo ficando quatro horas dando tiro lá o dia inteiro. É uma maravilha. E aí é que eu me lembro que eu acho muito injusto essa situação armamentista no Brasil. Vou pegar o meu caso, o caso do coronel Heller ali também, o caso dos militares. Eu tenho o porte de armas natural. Eu estou naquela exceção que consta lá no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. Então, eu tenho posse e porte de armas. E hoje eu estou na reserva da Polícia Militar, numa situação quase igual a todos os civis. Mas vocês, para ter isso, para ter posse e porte, tem uma burocracia enorme. Para praticar o tiro, tem que ter uma burocracia enorme. Eu não. Pego minha arma, vou lá, dou tiro lá no meu quintal, lá no mato, porque aqui na cidade não faço, não. Lá na roça, lá dos meus primos, dou tiro lá. Tranquilo, vou no clube de tiro. É injusto. Então, nós temos que continuar na luta para a gente reverter esse quadro. Esse negócio, assim, na minha avaliação de Meile, que eu não entendo muito bem das nomes aqui, igual o Polon, o doutor Flávio César e outros aqui que falam bem, não. Eu acho que isso tinha que ser liberado. Você vai na padaria para comprar um pão, e ele fala, eu quero comprar uma arma aí também, me dá, eu quero aquela ali. Isso tinha que ser assim, desde que você reúna aquelas condições mínimas, não é isso? Ter boa saúde física e mental, ter o treinamento, é isso. E querer, tem gente que fala, como é que com arma no Brasil, isso é um absurdo, não é obrigado, gente. É, se quiser, compra. Muito bem, o Hamilton estava aqui conosco, ele é um colaborador do ProArmos, participa, mas, infelizmente, o tio dele faleceu, ele teve que deixar aqui a nossa reunião, que Deus conforte a sua família. Outra informação relevante, nosso pessoal aí da Polícia Legislativa, viu? Pode contar comigo, nós vamos incluir todos vocês aqui, na questão aqui da... para reconhecer como atividade de risco, viu? Isso é compromisso meu com vocês, está bom? Um abraço. Já está tramitando aqui um projeto mais amplo, ele é de autoria do Coronel Henrique, mas nós vamos tentar agilizar a questão SUS aqui da casa, que protege a gente todo dia aqui. Bom, dando sequência, então, eu vou passar a palavra para ele agora, que, na mão, ele tinha um canhão quando estava dentro de quadra, entendeu? Era o terror da equipe de vôleibol adversária. Era central, não é isso, Maurício? Isso. E o Maurício, antes de ele iniciar a fala, ele foi envolvido num episódio lamentável aqui no Brasil, numa tentativa de cancelamento, porque ele tem uma posição firme. Ele fez uma postagem questionando a questão lá do Superman gay. Eu também não gostei, não, falei mal daquilo, adoidado. Mas o Maurício, como tem um nome nacional, campeão olímpico, toda a esquerda foi para cima dele. Naquela oportunidade, eu já era seguidor dele, a gente se seguia mutuamente, aí, naturalmente, eu fui em defesa, e o que é fantástico, ele tinha 250 mil seguidores, hoje tem 2 milhões e 500, então, 2 milhões e 250 mil brasileiros conservadores saíram na defesa do Maurício. E o Maurício, com 32 anos, tinha ainda, segundo palavras dele, mais 6 anos de voleibol em alto nível. Ele resolveu não insistir mais, resolveu jogar em outra quadra, e eu acho que ele vai ser muito bem sucedido. Eu quero te agradecer, viu, Maurício, por estar conosco nessa oportunidade, por ter enfrentado essa galera da lacração aí, que só pensa em fazer o mal para as pessoas. E, dito isso, eu passo a palavra para Maurício Souza, o grande campeão olímpico brasileiro, orgulho do nosso Brasil e do nosso esporte. Obrigado, coronel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra e a importância desse evento aqui hoje. Parabéns, coronel, pela iniciativa. Essa união que nós estamos tendo aqui hoje, pelo armamento, pelo direito de você carregar a sua arma, pelo direito de você pagar menos impostos pela sua arma, pelo direito de você defender o seu patrimônio, a sua família, isso aí representa muita coisa. Hoje representa que o bandido vai entrar dentro da sua casa, dentro da sua fazenda, e ele vai ter a dúvida na cabecinha dele, se lá tem uma arma, ele vai sair esburacado de lá ou não. E isso aí, para a gente, é muito importante. Vocês podem pensar, mas o que o Maurício tem a ver com ele? Eu tenho a fazenda, eu sei o risco que corre, que os meus funcionários correm, que eu corro, que a minha família corre. Se eu não tiver, no mínimo, uma garrocha ali para poder parar os caras, eu sei que vai ser difícil. Então, eu estou junto com todos vocês, estou aqui para defender, viajamos a importância que tem de ter uma mesa como essa aqui, representando todos vocês. Dr. Marcos Polon, viajando igual louco aí pelo Brasil, é uma honra, e nós estamos muito bem representados. Então, contem comigo para o que precisar, e cada vez mais, eles vão ter mais dúvida na cabeça deles de entrar em nossas casas, nas nossas propriedades, porque é isso que nós temos que fazer com eles, colocar medo neles, não eles colocarem medo na gente. Está bom? Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês, e pode contar comigo para o que for preciso nessa guerra aí. Nós estamos do mesmo lado. Obrigado, Maurício, sempre um prazer estar com você. Mais uma vez, eu faço menção aqui ao Dr. Bruno César, presidente da Comissão de Estudos da Isonomia e do Porto de Armas do advogado. Eu também acho que o advogado tinha que ter porte de armas, viu? Eu ouço cada coisa aí de advogado enfrentando cada dificuldade. Quer dizer, nessa situação de restrição agora, que é a minha opinião, é que todo brasileiro que quiser, tem que ter porte de arma. Só reiterando, nós não vamos botar a arma legal na mão de alguém que não tenha condições psicológicas de usar uma arma, que não tenha treinamento. É isso que eu estou falando. É o uso da arma com responsabilidade. E até para liberar a arma também, a gente tem que fazer com responsabilidade. Bom, nós vamos dar a sequência aqui agora, eu vou passar a palavra, mas sempre que eu passo a palavra para o Nicolas, ou quando eu estou no ambiente, eu gosto de contar o caso, quando eu conheci o Nicolas, eu conheci o Nicolas pela internet, tinha um evento lá na PUC, é PUC? Um evento na PUC há muito tempo, e aí tinha lá toda uma mesa cheia de esquerdista de alta patente, entendeu? Os caras lá que falam que sabem tudo e tal, e estava lá fazendo um debate, você sabe como é o debate da esquerda, por exemplo, o debate da esquerda, ele vai debater sobre aborto, só participa, eles chamam um que é menos a favor, outro que é mais a favor, outro que é radicalmente a favor, outro que aceita e acha que está errado, mas tem que melhorar, mas para liberar o aborto, então o debate da esquerda é só dentro do espectro da esquerda, eles não chamam ninguém que é contra, alguém que é contra o aborto, da mesma questão armamentista, eles vão fazer um debate sobre armas, eu não esqueço que o Bené Barbosa contou, que logo depois da aprovação do estatuto, aí eles foram fazer uma audiência pública, escondido, ele ficou sabendo daquilo, chamou um coronel lá, que era armamentista à época com ele, e chegou lá quietinho, lá na Câmara, estava aquela turma toda do PT lá, a PSOL, o negócio todo, só que como eles não conheciam eles, eles ficavam lá ouvindo, aí as conversas lá eram assim, nós perdemos aí na consulta popular, mas nós vamos regaçar, vai ser restrição total, é decreto que se olhar para a arma vai ser crime, as conversas desse jeito que estavam lá dentro, até que chegou um e conheceu eles, mas foi uma maneira aí que tem gente estranha ao evento aqui, mas eles fizeram uma audiência pública, uma consulta pública, não convidaram ninguém que tinha um posicionamento pró-armas, esse é o debate da esquerda, então o Nicolas estava lá nesse debate, só tinha lá gente da esquerda, e a manifestação do Nicolas me chamou muita atenção, falou para esse menino que fez o que eu queria fazer, ainda mais dar umas porradas ainda, os caras estão lá falando de direitos humanos e tal, para resumir, para passar a palavra para ele, o Nicolas falou, na verdade, eu me lembro bem disso, vocês todos aqui são um bando de comunistas safados, que não tem condição moral nenhuma de falar sobre direitos humanos, e eu vou embora, e saio, foi assim que eu conheci o Nicolas, e esse é o nosso Nicolas de hoje, que está aqui nos prestigiando, e eu passo a palavra para ele com muito orgulho, o tempo é seu. Boa tarde a todos. Vai, gente. Boa tarde a todos? Então vamos de novo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pessoal, muita satisfação minha estar aqui, parabenizar o Coronel Sandro por essa iniciativa, agradecer por estar aqui entre gigantes, nós temos aqui, poxa, Maurício Souza, nós temos aqui o Coronel Weller, deputado Bartô, deputado Bruno Engler, Marcos Polon, gigante aí na articulação, Sérgio Bittencourt e o Dalton, Dalton? Oh, Danton, perdão, Danton. O Danton, que estão aqui compondo essa mesa e fico muito grato por estar aqui. Essa, inclusive, cena que o Coronel Sandro disse, na verdade, não foi na PUC, na verdade, a galera começou a compartilhar como se tivesse sido na PUC, mas, na verdade, foi aqui. Foi aqui. Foi aqui do lado. Aqui que eu fiz isso e aqui também que eu fiz a pergunta para o Haddad, ele nunca respondeu, do porquê que ele nunca mais foi à missa depois das eleições. Mas aqui tem bons casos. Mas, enfim... A próxima vez que for, nós vamos jogar água benta nele. Queima. Queima. Mas, enfim, eu estava pensando o que eu iria falar aqui para vocês hoje. Obviamente, eu não vou falar aqui da importância da arma, porque todos nós aqui sabemos da importância da arma. Claramente, também, eu não vou falar aqui do porquê nós temos que portar uma arma, porque todos nós aqui, obviamente, já temos um posicionamento. Eu venho levantar aqui uma questão com relação às funções e às posições de cada um e o papel de cada um nessa guerra. Em uma guerra, você tem um general, em uma guerra, você tem um soldado, você tem um articulador, você tem um estrategista. Inclusive, aqui, eu vejo vários rostos conhecidos. Está aqui Carine, o Silvano, está aqui o Marcão. Pessoas que já fui nos clubes, já tirei junto e cada um tem o seu papel. Donos de clube de tiro, nós temos aqui o Neopolon, que faz uma articulação política pesada. Imagino como deve ser agradável conversar com o presidente do Senado, como deve ser agradável conversar com outros senadores, com o Contarato, deve ter sido gostoso. Então, assim, cada um tem uma função. E eu, particularmente, aprendi que tudo aquilo que deságua na política de um país é aquilo que primeiro provém da cultura. Então, hoje, qual é a nossa grande dificuldade? É destruir todas essas amarras em cima da arma. Ah, porque a arma, ela mata sozinha, né? Tem até uma cena, não sei se é do Simpsons, né? Que ele olha para a arma e fala assim, mata a arma. American Dead. American Dead, né? Mata a arma, mata. E a arma não mata. É óbvio que quem está detrás da arma que utiliza aquilo como instrumento para poder matar alguma pessoa. Como, por exemplo, aconteceu com a LA de Abreu, aqui em Janaúba, Minas Gerais, onde um rapaz entrou e colocou fogo na escola inteira. Então, a pessoa pode, inclusive, utilizar o fogo como arma, né? Incrível a época quando não tinha, quando o Caim matou a Abel com uma Glock, né? Exatamente. Então, assim, não é, de fato, a arma que mata. E por que eu digo isso? Porque eu vejo que a juventude, principalmente, ela é tão bombardeada com relação a uma falsa propaganda das armas e o meu papel humilde é simplesmente destruindo isso na mente dessas pessoas. Eu lembro, por exemplo, numa aula lá na PUC, de uma professora de política, que ela insistentemente falava que se o Brasil legalizasse, né, a questão do posto de armas, o Brasil iria virar um bang-bang. Aí eu perguntei para ela, assim, professora, qual que era a taxa de homicídio na época do Faroeste, né? Ela, não sei o quê, eu falei, então, era bem menor do que a gente vive, né? Atualmente, principalmente, naquela época, que era a época da Dilma estava governando, né? 50 mil homicídios ao ano. Então, qual que, de fato, é a minha preocupação? É que, aos poucos, a gente consiga trazer a realidade para essas pessoas. Eu sei que há uma dificuldade, principalmente com relação à publicidade, né? Com relação à propaganda em cima das armas. Mas a esquerda, ela trabalha primeiro na cultura e depois ela joga para a política. Por quê? Porque, quando você domina a base inteira, você não precisa chegar no topo e pressionar as pessoas a acreditar em você. Porque todo mundo já concorda com você. Então, eu acredito que algo importante que cada um tem o seu papel, deve fazer, eu acredito que o meu é esse, é levar de uma maneira de desmistificar isso. Inclusive, recentemente, eu levei toda a minha família para atirar. Meu pai tem... Meu pai é de 68, né? Meu pai tem 50 e... Sou de um ano. 60? Não, gente. Olha, que isso, eu sou... 54, 55 anos. É, ele fez agora, primeiro de 1. 55 anos e nunca tinha tirado, né? Levei lá minha irmã com 30 anos de idade e nunca tinha tirado. São essas pequenas coisas que nós vamos ganhando. Eu, por exemplo, fiz um vídeo, acho que só no meu Instagram, não sei se foi 4 milhões de visualizações, daquela fala do Lula, né? Que ele fala assim, o povo está cansado de revólver, está cansado de cartucho, de carabina. Eu vou falar, é isso, o povo quer metralhadora, fuzil, giratório, né? E, assim, por mais que seja algo cômico, aquilo fica na mente da pessoa. E, por mais que a gente, muitas vezes, a gente está dentro de uma bolha onde a gente acha que, poxa, você vai abordar uma pessoa falando sobre o PL, caramba. Você vai falar, você está sabendo que o PL lá no Senado, a pessoa fala, tá bom. Mas, se você, por exemplo, mostra uma cena chocante de um bandido sendo cruel contra uma pessoa, depois que rouba, vai lá e, tum, dá um tiro, aquilo indigna a pessoa. Por exemplo, você chega para uma mulher e fala assim, olha, o que você prefere? Você prefere ter dentro do seu bolso, em frente a um assalto, ou uma tentativa de estupro? Você está sozinha ali à noite e vem um estuprador. Você prefere ter, opção A, um texto da Simone de Beauvoir no bolso? Você prefere ter uma hashtag do Twitter? Ou você prefere ter uma Glock 43X, rosinha? Então, assim, a pessoa começa a pensar. Então, acho que a gente precisa fazer o trabalho da esquerda do contrário, de desmistificar, quebrar e trazer essa pessoa para uma realidade. Inclusive, eu, como cristão, tenho tentado fazer isso, inclusive, dentro das igrejas. Porque, acredite se quiser, muitos cristãos acreditam que arma é o oposto, que o capeta criou a arma. Fala assim, não, com certeza foi o capeta que criou a arma, porque a arma é algo do diabo, é algo errado, porque mata. Se você for pegar o mandamento, o mandamento diz o quê? Olha, não matarás. Mas, se você pega no original, é o quê? Não assassinarás. Ou seja, você não tirar a vida de um inocente. Agora, de frente para um bandido, o policial vai fazer o quê? Está no livro do Norman Geisler, que ele fala sobre a hierarquia de valores. Ou seja, entre a sua vida e a vida de um bandido, que está tentando tirar a sua vida, você precisa preservar a sua. Então, ali, você não está matando uma pessoa injustamente. Ela está tentando contra a sua vida, portanto, você também retira a vida dessa pessoa. Caso contrário, a sua vida vai ser retirada. São algo desse tipo que a gente tem que chegar e falar, por exemplo, para um cristão. Mas por conta de quê? Ele ouviu isso em algum lugar, concorda? Ele ouviu isso em algum lugar. Então, a gente precisa fazer o quê? Levar isso para as pessoas, para que elas escutem isso também de algum lugar. Inclusive, em Lucas, capítulo 22, 36, olha que incrível o que fala. E eles disseram, quem que disse? Jesus. Olha o que Jesus fala. Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também um saco de viagem. E se não têm espada, vendem a sua capa e comprem uma. Ou seja, na época eu não tinha uma Glock, não tinha uma R15, mas ele falou, olha, se possível, vende a sua capa, se possível não, vende a sua capa, e compre uma espada. Por quê? Porque mostra a preocupação de Jesus até mesmo com a própria integridade física dos seus discípulos. Então, a Bíblia não é contrário à questão das armas. Pelo contrário. Nós somos a favor, obviamente, que esteja isso na mão de uma pessoa correta. Para finalizar aqui, tem um caso, vários contaram aqui, um caso pessoais. Eu, inclusive, Sérgio, estou com uma dificuldade absurda de ter a minha posse e minha porte. Mas nós vamos... Vai dar certo. Calma, vai dar certo. Por quê? Porque eu matei alguém? Não. Eu roubei? Não. Eu entrei dentro de uma padaria? Não. Cometi um latrocínio? Não. Porque, no dia 8 de março de 2021, na Câmara dos Vereadores, que é o Dia Internacional das Mulheres, eu parabenizei quem? Chuta. As mulheres. Só que, na Câmara Municipal, tem alguém que é homem, mas se sente uma mulher. E ele se sentiu ofendido. E ele entrou com um processo criminal contra mim por homofobia. Porque o grandiosíssimo STF equiparou o racismo à homofobia. Quer dizer, homofobia à racismo. Ou seja, existe um inquérito policial contra mim. E, quando foi puxar, você sabe muito bem, não posso, tem que colocar lá. A mulher falou assim, na Polícia Federal, opa, está aqui. Eu falei assim, não, mas pode colocar, que nós vamos dar um jeito. Ou seja, infelizmente, hoje, inclusive, é uma pauta que eu falei quando a gente se reuniu há semanas atrás lá com o Sérgio, lá no... Esqueci o nome do clube, lá no Defender. Olha só, uma pessoa pode utilizar de má fé através de um processo penal... Injúria. Falou, ele me xingou. Injúria para poder impossibilitar com que você tenha a sua posse, seu porro de armas. Então, sim, isso é só uma clara demonstração de que eles não estão brincando de nos privar da nossa liberdade de ter uma arma. Então, eu acho que cada um tem aqui o seu papel. Eu louvo pelo papel de cada um. A gente, inclusive, conversou sobre várias coisas, inclusive de insumos, a respeito da posição de cada um. E eu vejo que é importantíssimo que cada um reconheça o seu papel. Um papel ali, talvez, aquele menino ali está fazendo ali, tirando uma foto com uma arma e tal. Irmão, aquilo dali vai atrair homem. Homem gosta de mulher. Pelo menos, pela regra do meu tempo, era isso. Então, homem gosta de mulher. Vai vir lá com uma glock e tal. Vou seguir essa mulher aqui. O homem vai trazer ali um conteúdo, olha, de defesa e tal. Por exemplo, o Iatê. Esqueci seu nome, velho. Oi? O Lamberti, não é? Lamberti, é isso mesmo? O Lamberti, que faz ali o saque rápido e tal, tudo mais, vai atrair pessoas. Cada um tem o seu papel. Eu acho importante a gente reconhecer isso. Para também não ter aquela, sabe, atrito entre nós, aquela divisão. Pelo contrário, como vários disseram aqui, é tempo de união. E, para finalizar, uma frase que eu aprendi, e eu retomo aqui a questão cristã, porque nós somos mais de 80%. Então, por que as nossas pautas não andam? Por que nós não temos pessoas que nos representam lá? Eu aprendi uma frase que é muito importante. Confie em Deus, mas mantenha a sua pólvora seca. Obrigado, pessoal. É isso, meu, Nicolas. Mas, quando acabam as palavras, tem que ter pólvora, não é? Pois é. Gente, quero agradecer ao Nicolas. É muito bom ouvi-lo. É muito agradável o conhecimento, a forma como ele se expressa, a forma como ele faz essa representação daquilo que nós acreditamos, hoje, na Câmara dos Vereadores, aqui de Belo Horizonte. Futuramente, em outros parlamentos, que a gente deseja e torce muito para que isso aconteça e vai acontecer, só pegando uma oportunidade aqui na fala dele. hoje está se criando no Brasil, como é que eles chamam? Violência política de gênero. Violência política de gênero. Mais ou menos é o seguinte, tem uma mulher que é parlamentar, aqui na Assembleia Legislativa nós temos várias. como deputado, eu não posso contestar a fala da mulher que é parlamentar porque eu estou praticando violência política de gênero. E eu, eu não sei, Bartô, você está no Conselho de Ética também ou não? Tem algum? Não, então eu acredito, mas eu não ouvi falar de outro. Hoje eu sou o único deputado estadual, então eu, mas Bartô, nós somos os únicos, eu sou um deles, que está denunciado no Conselho de Ética por causa do que se chama da violência política de gênero. Uma deputada aqui da casa, ela fez um pronunciamento e no pronunciamento dela, ela se referiu às forças de segurança, polícia militar, polícia civil, polícia penal, todo mundo trabalha na segurança, como genocida, porque estava matando os jovens brasileiros e tal. Eu a contestei com muita veemência, recomendei que ela fosse estudar sobre a polícia militar e até mesmo para conhecer o que é o termo genocídio, para não falar aquele tipo de bobagem. Bom, a partir daí, esse tema virou secundário, eu passei a ser misógino, eu desrespeito a mulher, eu sou ofensivo, eu falei aquilo só porque era uma mulher e o resto de coisas que todos vocês sabem. E isso está acontecendo em todo o parlamento. Está lá no Conselho de Ética, mas sobre a questão de por que ela chamou as forças de segurança de genocídio, não, isso aí ela não explicou, não. Não, ela falou que não posso mandar ela estudar sobre a polícia militar de Minas Gerais. Por que não? Eu posso mandar qualquer um estudar para conhecer sobre o tema. Então, isso é muito sério, o que está acontecendo no Brasil. Daqui a pouco, gente, nós vamos até, se continuar e a gente não reagir com muita energia, daqui a pouco nós vamos ser impedidos até de ser homens. Nós não vamos poder falar, não, eu sou homem, nós não vamos poder falar isso mais não, viu, Nicos? Do jeito que a coisa está andando, o que é um absurdo. Aí eu já vou falar, se chegar nesse ponto, eu prefiro morrer, viu? Estou avisando. Exatamente. Para acabar com o mimimi. Para acabar com o mimimi. Está lá, rodeada de segurança do BOP, mas queria fazer uma audiência pública aqui, quando a PM fez aquela faxina lá em, lá na terra do ET, lá em Varginha, convocou uma reunião da Comissão de Direitos Humanos para ouvir os familiares dos coitadinhos que foram, negativa aqui não, desceu uma avalanche sobre ela e nós cancelamos a reunião, falamos, aqui não vai acontecer isso não. E como de fato não aconteceu, o Bruno participou, o Bartô, nós abrimos a caixa de ferramenta em cima. Pô, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, fizeram servição daquele, talvez quisessem, né, que chegasse lá tocando Imagine e perguntando, né, se queriam ler um livro Pequeno Príncipe antes de começar a negociação para a rendição. Ah, não existe isso não, velho. Não, mas a deputada só ficou ofendida porque os marginais não eram caques. Se as armas fossem legais, podia chegar passando. Podia, então é isso aí. Bom, vamos lá, gente, vamos ganhar tempo. Quero registrar aqui, ó, o ProArmas, que nós temos aqui, o maior representante do ProArmas, que está ali com a sua faixa. Obrigado, ProArmas. Está ali, Amave Brasil, subsede, Curvelo, pessoal de Curvelo, cadê? Está aí, levanta o braço. Parabéns, viu? Obrigado. Recebi aqui o recadinho da Érica para mandar um abraço para o pessoal do CTTB, Centro de Tiro Tático Brasil de Uberaba. Um abraço a tiradores aí de Uberaba. Mais algum clube de tiro que está aqui? Presidente, né? Porque, senão, não... Clube de Tiro Liberdade. Tiro Urbano. Espera aí, um, pera aí. Calma, um de... Protec. Clube de Tiro Contágio. Guilherme. Clube de Tiro BH. Setas. Defender. Defender. Calibre 3, 5, 7. Esse é Dirty Harry, né? Ó, defender. Clube de Tiro Diamante. Clube de Tiro Top Shot. Vamos... Espera aí, espera aí. Hã? Centro de Tiro Diamantina. Clube de Tiro Velho. Chico de Piuí. Ah, eu tenho agendado para ir fazer uma visita lá, viu? Gente, eu quero visitar vocês todos. Vamos próximo ali? CTT Fogo Livre. De onde? Taquaraçu de Minas. Valeu. DeXuter. BH. Outra aí, que falou aqui? Aquila Clube de Tiro, Belo Horizonte. Master Clube. De onde? Contagem. Clube de Tiro Hunters Contagem. Foco da Mira. Belo Vale. Clube de Tiro Bravo. Artefatos. De onde? BH. Casa Mata Betim. Mais algum que eu não citei? Alvo Duplo. Manho Açu, Minas Gerais. Acho todos nominados, não é? Beleza. Gente, vamos agora... Parabéns aos clubes de tiros, viu? Parabéns vocês. Quero registrar aqui a presença do delegado, deputado estadual delegado, Eli Grilo de Uberaba, que está conosco por via remota. Então, e agora nós vamos ouvir aquele que representa o ProArmas no Brasil, que recentemente tomou uma decisão muito importante de efetivamente se envolver no processo político. Porque não adianta a gente ficar reclamando na rede pessoalmente sem envolvimento. Ó, chuva, vamos para dentro da chuva. Então, essa decisão do ProArmas de participar do projeto político, eu acho que vai ser um divisor de águas. Eu acredito que nós vamos eleger muito mais armamentistas do que a gente tem hoje em dia. Então, com vocês, dispensa a apresentação, Marcos Polon, coordenador nacional do movimento ProArmas. Marcos, à vontade. Muito boa tarde. Hoje, já que foi dada a faculdade de falar em pé, eu, como tribuno, advogado, não consigo me expressar suficientemente bem estando sentado. E, como descendente italiano, ainda menos sem poder gesticular. Mas uma boa tarde a todos vocês, nesse final de tarde, início de noite, uma satisfação muito grande estar aqui. Eu queria aproveitar para cumprimentar os meus amigos e agradecer principalmente o meu amigo e deputado Coronel Sandro. Parabéns pela iniciativa. Meu amigo e deputado Bartô. Mandar um abraço para o Bruno Engler e para o Nicolas, que tiveram que sair, porque nós temos outro evento daqui a pouco. Agradecer também e mandar um abraço para o meu amigo Maurício, o maior pré-candidato do Brasil. E mais bonito também. E mais bonito também. E, gente, vou. Também o Sérgio Bittencourt, que representa o IDSC, presidente do IDSC, o coronel Hideo Heller. O Daut. O Danton, que, cariosamente, a gente chama de Daut, para brincar. E a todos vocês, se eventualmente eu esqueci algum nome, desde já, eu peço desculpas. O Pietro, claro, o doutor Flávio César, que, na minha opinião, está entre os maiores, se não o maior especialista do tema dentro do parquê do Ministério Público. Em Minas Gerais, com certeza, do Brasil, ombreia com o Lara. E eu tenho a honra de poder chamar de amigo esses dois sujeitos espetaculares. E, claro, não poderia iniciar a minha fala sem prestar uma justa homenagem ao Alexandre Lima, do Clube de Tiro Liberdade, o primeiro canal do YouTube do Brasil a tratar de conteúdo armamentista. Descrevia em Bel, com seu raiamento de estrógeno, e por aí vai, você vê que eu assistia mesmo. E sempre lutando por menos Estado e por mais liberdade. E foi lutando por liberdade, entendendo o anseio da luta por liberdade que esta caminhada nos trouxe até aqui. Vocês não imaginam a alegria que é poder ver mais uma casa cheia tratando deste tema que é tão importante, que é o direito de acesso às armas. Vocês estão de parabéns. São Paulo, Santa Catarina, agora vai ter no Ceará, onde mais eu fui, Goiânia, enfim, no Estado do Goiás, mais de uma dezena de Estados brasileiros se mobilizando, não só pela legítima defesa, mas pelo direito de acesso às armas, por liberdade. E é por esse valor que está estampado aí no peito do meu amigo Alexandre Lima que nós acordamos cada dia com mais ímpeto de enfrentar esses desafios. O coronel Sandro falou uma coisa a respeito da minha pré-candidatura. E eu acho importante pontuar isso aqui, coronel, porque realmente é uma decisão muito difícil. Nunca pretendi estar do lado de cá, do balcão. Só que as conjunturas da vida me impeliram a essa decisão como quem obedece a um chamado. num momento de quase que desespero, eu estava lamureando. E não se deve lamurear, se deve combater. E as pessoas que me conhecem sabem, nunca me viram reclamar de nada. O Alexandre me conhece, nunca viu reclamar de absolutamente nada. O Danton e todos da minha equipe. E aí eu recebi no meio do peito uma tijolada do meu amigo Eduardo. Ele falou, meu amigo, aqui funciona assim. Ou você faz com o que tem ou não reclama. Se você está achando que vai ficar difícil, pois então assuma a sua responsabilidade e entre. E foi para assumir essa responsabilidade que eu aceitei esse encargo. E tomei como encargo porque vocês não imaginam como é difícil ser um parlamentar que efetivamente trabalha no Brasil. Aqui nós temos bons exemplos. Porque aquele que não vai, aquele que não está nem aí, não está nem aí. Mas aquele comprometido, aquele honesto, eu acho que eu ouso dizer que é o pior emprego do mundo. Porque você não tem hora para começar e não tem hora para acabar. É o pautorano. Você deixa de lado os seus negócios. A única coisa que me consola é que minha pauta principal é o direito de acesso às armas, é a liberdade, então vou poder conciliar. Mas adotar essa postura, aceitar esse desafio e dizer a vocês que, trabalhando de bastidor, eu aprendi a respeitar uma das mais nobres das profissões, que é a do parlamentar. A gente tem muitas camadas de preconceito e rodeados de, além do preconceito, muita ignorância em atribuir a política só a pessoas desonestas. E aí, sim, pessoas de bem se afastam desse mistério, quando seriam estes que deveriam estar ocupando estes cargos. Por isso, coronel, agradeço a menção. Mas, meus amigos, nós estamos em um dos maiores estados do Brasil, em um dos mais pujantes estados do Brasil, em um dos estados onde houve a maior aquisição de armas de fogo do Brasil. Neste estado aqui, nós temos a Federação de DSC, que tem se destacado e crescido todos os dias. Temos a sede da CBTP, que também é referência no país. Minas Gerais tem se demonstrado cada vez mais forte no mundo do tiro esportivo, e não só em relação também ao direito de acesso às armas. Isso traz para nós uma série de desafios, dentre os quais como gerir esta crescente, como vamos trabalhar para que essas pessoas de bem efetivamente tenham os seus direitos respeitados. todos sabem aqui que a tributação no Brasil é utilizada para cercear direitos. A tributação no Brasil é feita para dificultar o acesso, assim como em trave burocrático. A burocracia encarece o processo e é feita para deixar as pessoas mais simples fora do acesso ao direito à legítima defesa e meios hábitos de exercê-la, quiçá do esporte. É feito todo esse rol, e quem acompanhou no Senado eu disse, de entraves burocráticos para justamente o cidadão comum não poder ultrapassar isso aí. E os impostos no nosso país são utilizados da mesma forma. 45% de IPI, alguns estados, coronel, chegam a ter mais de 40% de ICM sobre arma de fogo. Alíquotas extorsivas, que são impostas justamente para dificultar o acesso. Eu gosto de falar do nosso amigo Rui Costa, da Bahia, que vem defender agora os empregos gerados pelo tráfico de drogas. Olha que maravilha! E ele vai além, ele fala que não pode reduzir o ICM do combustível, porque, afinal de contas, não pode tirar o dinheiro das escolas das crianças. Mas, para comprar respirador em loja de maconha, pode. Olha que maravilha! E é esse governador que impõe uma das maiores alíquotas de ICMS do país. E o mais interessante é que o seu fracasso retumbante na condução da segurança pública, ele atribui a quem? A nós, colecionadores, atiradores e caçadores. É culpa do Bolsonaro. É culpa dos colecionadores, atiradores e caçadores, que, de forma espartana, se submetem a um processo burocrático exaustivo. E aí eles usam a tributação para impedir. Mas, graças a homens e mulheres corajosos, como os presentes aqui nessa casa hoje, isso está sendo mudado. É importante levar adiante o projeto para a redução do ICM por uma questão muito simples, democratizar o acesso às armas, permitir que as pessoas mais simples tenham acesso. É fundamental. Claro, existem trâmites burocráticos que exigem votação unânime em órgãos administrativos que eu não vou citar quais são aqui. E estão usando politicamente esses órgãos para ideologicamente impedir que esses projetos avancem. Mas, calma, estados como Alagoas simplesmente patrulhou isso aí, passou na Assembleia, o governador sancionou e você já compra a arma lá com o ICMS zerado. E isso pode ser feito aqui, claro, com articulação. Mas não é só esse o problema. Depois disso, nós temos a questão do porte de armas. Porque nós podemos utilizar a nossa arma em deslocamento para treinamento, competição, e um manejo do javali. E um manejo do javali, há quem diga, não sou eu, que aqui nem assim você pode utilizar o porte de trânsito. Isso é assustador. Nós cuidamos de cumprir a lei com mais estrita cautela. E, fora dessas hipóteses, o que vai assegurar a nossa segurança? Porque, afinal de contas, segundo a Polícia Federal, nós não temos efetiva necessidade um critério inventado pela Alemanha nazista para desarmar judeu. E aí avançam nas assembleias. Essa semana que passou foi sancionado no meu estado a mesma lei. E, no mesmo dia, o superintendente da Polícia Federal dá uma declaração que não vai cumprir a lei. Que país é esse onde um agente do Estado, um superintendente de Polícia Federal, não tem o menor pudor de falar que não vai cumprir uma lei, coronel? Se nós, pessoas de bem, crescemos ouvindo que lei foi feita para ser cumprida. Quem vai nos assegurar a segurança fora do trajeto? Eu ouso dizer para vocês, meus amigos, que, se não fosse a presidência do ProArma, se não fosse o destaque que eu tenho hoje, graças a vocês, ao apoio de vocês, se não fosse estar aqui nessa tribuna em uma conversa reservada, talvez eu dissesse a cada um que estejam o tempo todo no porte de trânsito. Mas, é claro, não vou dizer isso. Por quê? Porque nós somos cumpridores da lei. Mas, e aí, o Estado, que tem prendido os atiradores durante o trajeto regular, vai garantir a nossa segurança fora do trajeto, quando estamos desarmados? Lamento dizer para vocês, meus amigos, mas o STF já decidiu que o Estado não tem responsabilidade sobre a segurança pessoal. E é esse mesmo Estado que nos nega a segurança pessoal que nos desarma. Eu faço um clamor aos parlamentares dessa Casa, eu imploro ao meu amigo, secretário de Segurança greco, e também ao comandante-geral da PM, olhem com atenção para os atiradores, colecionadores e caçadores, porque são pessoas de bem, coronel, como o senhor mesmo frisou. Ao Ministério Público, eu peço, meu amigo, que cuide de forma incisiva de qualquer violação e abuso de autoridade. Porque um pai de família que, de modo humilde, implora ao Estado o direito de ter acesso a uma arma de fogo, vai à caserna e suplica para uma AGT para poder andar com a sua arma. E, em situação extremamente regular, é conduzido como um marginal, é levado preso como um marginal. Eu lembro como se fosse hoje. Eu formado advogado, ainda novo, meu avô ainda estava vivo, e parei a porta de um fórum para pegar um processo. Falei, avô, vamos entrar, porque lá dentro tem um ar-condicionado, o senhor fica na sala da OAB. Nisso ele respirou fundo e, com o dedo em risco, falou, eu jamais entrei em um fórum na minha vida, nunca me voltou um cheque. É esse o atirador esportivo, um homem de bem, um homem honrado, que nunca teve um empecilho, porque, se tiver por menor que seja, como disse o Nicolas, não vai ter acesso. E esse homem é submetido à humilhação de ser levado ao cárcere, como um bandido. Eu não suporto a dor que isso me causa. E é por essa razão que nós estamos aqui. É de indignar. E, se não indignam os senhores, é melhor rever o que está acontecendo, porque nós não temos sangue de barata para sermos tratados como marginais. Meus amigos presentes, eu me delonguei bastante, peço escusas. E, como dizia um amigo meu, para descontrair um pouco, porque me ferve o sangue, todo discurso que, para ser bom, tem que ser curto. E, se for curto, nem precisa ser muito bom. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um apelo para o coronel. Eu sei que o tema do seu PL, que o PL que o senhor relata, é o ICMS. Mas, coronel, o senhor é um homem de articulação, o senhor é um homem sensível ao tema, o senhor entende a dor que nós sentimos. O senhor entende o que é um homem de bem ser levado ao cárcere injustamente? Como é que eles chamam aqui? Não é prisão? É o quê? Condução. Condução é uma pinóia. Condução é o... Eu não vou falar palavrão hoje aqui, mas condução... Não, não vou falar palavrão, vou me conter. Mas não existe esse negócio de condução, gente. A documentação está ok, libera. Ah, mas eu estou sem internet. Como eu vou checar a sua GT? Problema do Estado. Eu ia falar uma palavra, mas eu já estou contido. Problema do Estado. O Estado que dê estrutura para você, autoridade policial. Tem uma GT. Isso não quer dizer, gente, que a gente vai desrespeitar o policial na abordagem. Ser educado, ser cortês é 99% da abordagem. Mas, gente, eu não tenho internet. Azar o teu, meu amigo. Pede para o Zema. Pede para o secretário de segurança, pede para o comandante da PM. Não sou eu que pago a sua internet. Ou melhor, sou eu que pago a sua internet. Se você não tem... Com todo respeito, eu digo isso. Não estou sendo jocoso, mas se eu fiz a minha parte, eu estou com a documentação e ele está fazendo uma blitz onde não tem internet, o problema não é meu. O Estado tem que dar estrutura. Então, coronel, para encerrar aqui, eu suplico ao senhor, e faço isso com a esperança de quem sabe do seu empenho com a pauta, não é à toa que nós ombreamos nessa trincheira, o senhor sabe disso, que utilize toda a experiência que o senhor tem de articulação, que utilize toda a habilidade que o senhor tem na conversa com os pares, para que, além da questão da tributação, que é deveras importante, o senhor possa também trabalhar a questão do porte do atirador esportivo. Claro, lembrando que porte não é matéria que possa ser legislada nas Assembleias Estaduais. Porém, reconhecer o risco da atividade, sim. Ora, se um mero ato administrativo pode exarar sair da mão de um agente público dizendo que aquela atividade é de risco, por que não há lei estadual? Ora, se um agente do Estado, um, pode dizer se você exerce atividade de risco ou não, por que todo um colegiado não pode se debruçar sobre o tema e dizer que naquele Estado há risco? Ora, é de uma constitucionalidade óbvia. Então, mais uma vez, coronel, peço que o senhor interfira nisso aí. Infelizmente, o partido... Eu não sei nem como é que eu me refiro a isso, mas a maior organização criminosa da história da humanidade em forma de partido pegou a relatoria deste tema, mas eu acredito sinceramente que o senhor vai poder nos dar guarida nesse momento difícil. Dessa forma, meus amigos, encerrando, eu quero dizer como é importante, neste momento, nós estarmos unidos. Logo que eu pousei aqui, um pouco antes de chegar nessa casa, recebi uma notícia avassaladora de que os clubes aqui não se conversavam, não havia apoio, não havia uma integração razoável. E isso me partiu o coração, porque este ano é decisivo. Nós precisamos estar juntos, como o Sérgio falou. Nós precisamos nos imbuir para proteger os nossos direitos. Nós estamos vivendo o momento mais trágico da história do país, onde temos o dever de escolher entre continuar construindo um país livre ou nos ajoelharmos diante de uma ditadura à la Venezuela. Muito mais do que votar e pedir voto, é preciso que vocês se unam e trabalhem em conjunto em prol de objetivo comum. Eu costumo dizer que não são super-heróis que mudam a história, mas são homens e mulheres comuns fazendo coisas comuns em prol de objetivo comum. É por essa razão que existe o 9 do 7, é por isso que eu clamo a todos, clubes, lojas, caques, que estejam conosco o 9 do 7 esse ano. Esse ano é importantíssimo mostrar a força da pauta. E mais que isso, muito mais que isso, tolerem-se a ponto de trabalharem em conjunto, porque se nós perdermos, se nós perdermos esse pleito, chega a ser jocoso. Polon, eu vou perder minha 9 milímetros? Não, meu amigo, você vai perder a comida, você vai perder a liberdade, você vai perder o seu país. Então, eu suplico a todos vocês, meus amigos de Minas Gerais, que tenham o valor da liberdade estampado em sua bandeira. Levantem-se nesse ano, levantem-se com a coragem que é inerente a esse povo e lutem por liberdade. Nós não temos o direito de retroceder e perder essa batalha. Obrigado. Obrigado, Polon. Então, falas muito esclarecedoras e indicando o caminho nosso. Como o ProArmas já bem defende, não é sobre armas, é sobre liberdade. Eu quero registrar aqui a presença do deputado estadual, delegado Eli Grilo, a quem eu passo a palavra para fazer as suas considerações. Por favor, deputado Eli Grilo, com a palavra. Boa noite, deputado Coronel Sando, meu parceiro, meu amigo, pessoa que eu tenho uma grande admiração e ter levado o seu nome e falado sobre você por onde eu passo. Embora seja delegado de polícia, eu sempre fui armamentista, porque trabalhei a vida inteira em delegacias de homicídios. Eu ouvi atentamente a fala do presidente do ProArmas, que defende também essa questão do armamento. Em várias oportunidades, eu tive chance de confrontar e dizer sobre a questão do armamento. Nós temos um pequeno análise. Eu trabalhei só em homicídios por 40 anos. No ano de 2003, quando foi assinado o Estatuto do Desarmamento, onde o presidente daquela época, que eu me recuso até a dizer o nome, eu nunca digo, diz que o Brasil iria diminuir sensivelmente o número de homicídios. Infelizmente, para ele, infelizmente, para o povo brasileiro, naquele ano, nós tivemos 34 mil assassinatos. Em 2003. Em 2017, nós tivemos 64 mil e 800 assassinatos. Ou seja, dobrou-se, praticamente dobrou o número de homicídios. isso é uma prova clara de que não está a posse de arma, o porte de arma, a propriedade da arma não está relacionada ao número de homicídios. Se fosse assim, nós poderíamos dizer que Uruguai, que é o segundo país que tem o menor número de homicídios na América do Sul, só perde para o Chile, que é um país diferente, tem uma arma para cada seis habitantes. É o maior número de armas da América do Sul. O Paraguai, que é um país que todos nós sabemos, quem quer, ah, vou ali no Paraguai e compro uma arma, é o segundo menor índice de homicídios da América do Sul. Então, isso está muito claro de que não é o número de armas na mão da sociedade que faz uma versão ao número de homicídios. Nós sabemos que o número de homicídios está muito mais relacionado às vezes aos costumes, à forma de ser, do que qualquer questão do porte de arma. até porque raramente eu apurei um homicídio que fosse praticado com a arma legal, mas só com arma ilegal. Isso, aquelas que entram clandestinamente no nosso país, essas são as armas que são usadas para a prática de tiro, para a prática de homicídios. Então, a gente tem, eu tenho defendido que não é uma relação, não tem uma relação uma com a outra. Nós sabemos que os países que desarmaram a população. Rússia, a União Soviética Antiga, a União Soviética Antiga, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e o Brasil. Brasil e Venezuela são os países que desarmaram a população. Quem são as pessoas que buscam o desarmamento? São as pessoas que querem o poder, que querem exercer a superioridade sobre a população. Por isso, praticam o desarmamento. Então, gente, eu sempre fui, tem um projeto meu na Assembleia que reconhece justamente a periculosidade e o risco do pessoal do CAC, que é o colecionador, atirador e... colecionador, atirador e caçador, né? Aliás, um esporte muito praticado aqui na minha região, no Triângulo Mineiro. Então, gente, tem inúmeros clubes de tiro aqui, eu frequento de vez em quando, gosto de ir, de participar dos encontros. Então, nós precisamos fazer com que o Estado reconheça a atividade de risco para depois, infelizmente, hoje, ainda está na mão do governo federal, da Polícia Federal a emissão do porte de arma. Quando era, eu trabalhei no D.A.M., que era a Delegacia de Armas e Emissões em Belo Horizonte, e era nós que emitíamos o porte de arma, o Estado. Cada Estado emitia o seu porte de arma. Então, nós precisamos buscar isso de novo, Coronel Sando. Nós, nas nossas atividades parlamentares, pode contar comigo, nós temos que buscar isso para que o Estado faça a emissão do porte de arma. Ninguém mais do que nós, que estamos próximos da pessoa e para emitir esse porte de arma para as pessoas de bem. É claro, nós defendemos, eu defendo a arma na mão daquele que seja preparado, psicológica e tecnicamente para não morrer com a arma na mão. Para não morrer com a arma na mão, porque nós já vimos tantos, que nós não queremos isso. E é claro também, a hora que for emitir o porte de arma, faça o levantamento, a vida pregressa, analise a vida de quem está ali reivindicando, mas não negue, não cerceie, não burocratize essa decisão. Nós precisamos urgente, porque se um bandido, por que que diminui? Eu tenho comigo que o número de crimes, de roubo, diminui, Coronel Santos, principalmente por quê? O cara, quando vai cometer um assalto na via pública, ele não sabe se o cara do carro de trás está armado, ele não sabe se quem está passando ali na calçada está armado, então ele tem um risco muito maior e é onde ele tem esse risco e por isso nós estamos sofrendo tanto no perímetro rural, na zona rural onde a criminalidade foi para lá. Por quê? Porque o Estado não dá conta de ir lá fazer defesa do cidadão, não dá conta, eu sou delegado de polícia, o senhor é coronel e sabe que nós não temos condições, o Estado não tem condição, o Estado de Minas, o Brasil, é um país continental com área territorial muito grande e a segurança pública não consegue estar em todos os lugares a todos os momentos. Então, por esse motivo, nós defendemos que as pessoas têm o seu direito de defesa. Sabemos que correrão o risco de morrer mesmo tendo a arma, mas pelo menos não temos a essas pessoas o direito de defender. Obrigado. Obrigado. Deputado delegado Eli Grillo, obrigado pelas suas palavras, pela sua manifestação. Nós já estamos encaminhando para o final, mas eu quero fazer um registro aqui, muito importante, o Guilherme Salles, está aí ainda? Cadê o Guilherme Salles? O da Casa Salles? Oh, Guilherme, é que eu retardei aqui, mas eu quero fazer o registro porque é a casa de armas mais antiga do Brasil, 1881. Olha, que maravilha. Dom Pedro deve ter comprado uma arma lá. Tomando a minha coca aí. Olha aí. Parabéns, eu quero fazer esse registro aqui do Guilherme e também da Casa Salles pelo pioneirismo. Minha memória é mais recente, eu lembro da Mesbla que tinha as armas expostas lá para a gente comprar. Mesbla era maravilha. Gente, eu vi aqui, olha, mais informação para vocês, nós temos também um requerimento aprovado na Comissão de Esportes para tratar do tiro esportivo. Então, em breve, a gente vai fazer essa audiência lá, quase que uma continuidade daqui, e vocês serão convidados. Com muito prazer recebê-los novamente. Aí nós vamos divulgar quando a gente vai fazer isso. E aí a gente vai debater outros temas também. Mas eu vi muito, muito agente de clube de tiro aqui, eu queria fazer uma proposição. Que tal sair de fazer um encontro estadual dos clubes de tiro de Minas Gerais? ainda, o mais rápido que a gente puder aqui. Então, é o seguinte, nosso pessoal ali, parece que vocês deixaram os telefones de contato e tudo, e tem aqui o ProArmas, nós vamos mobilizar todo mundo, vou botar a equipe para trabalhar nesse primeiro encontro, e aí a gente vai fazer esse primeiro encontro. Aí nós vamos debater vários temas, ter outras atividades, podemos fazer até em um clube de tiro que tenha condição de receber todo mundo, porque depois de terminar a gente vai lá dar uns tiros também, ou não. Vamos ver como é a melhor maneira de fazer isso. Está ok? É, ainda tem essa sugestão aí, que é ótimo, é lá no Triângulo, que tem muito javali lá, para assar no rolete? Isso é bom. Então, está bom. Gente, eu quero pedir desculpas aqui, várias pessoas se manifestaram aqui querendo fazer o uso da palavra, mas o tempo está... Nós já ficamos muito tempo aqui, alguns já foram embora, a gente tem o evento lá do Nação Conservadora, mas eu prometo, na próxima audiência, que vai ser na Comissão de Esportes, nós vamos dar fala para todo mundo. Eu quero registrar aqui que nós convidamos também o Procurador-Geral de Justiça, doutor Jarbas Soares Júnior, ele gentilmente disse que não poderia estar presente aqui, mas desejou felicidades no nosso encontro, que tudo corresse bem. Obrigado, viu, doutor Jarbas. E eu quero... Oi, fala ali. Fala, deputado. Só para dizer, só para dizer, nós temos em Uberaba um clube de tiro que teve, há 15 dias atrás, um campeonato nacional de tiro. É um clube que comporta muito esse encontro que você mencionou aí. O presidente dos clubes de tiros de Minas Gerais esteve aqui presente, é um clube de tiro fantástico. Várias modalidades. Doutor Eli, é o Centro de Tiro Tático Brasil de Uberaba, é esse? Esse. É, nós já fizemos menção a ele aqui. Tá bom? O Iris Resende, é o proprietário. Maravilha. Obrigado pela menção, deputado. Abraço. E, ó, estão aqui conosco, pediram para fazer uso da palavra, mas, dado o avançado da hora, eu vou pedir desculpas, mas, na próxima audiência, nós vamos ter outra e vamos ter o encontro, terão a oportunidade de falar com o tempo mais amplo. Pediram a palavra aqui o Marcílio Soares, que é do clube Majalua, é isso? Majalua? Clube Artilheiro. No folder que vocês receberam, tem o e-mail, manda para cá os nomes e tudo, que nós vamos botar todo mundo na lista para falar. Éric Felipe de Carvalho, advogado da OAB do Movimento Isonomia Já, doutor Éric. Rafael Matos, advogado da ASCAC, doutor Rafael. Doutor Nilson Koresawa, promotor de justiça aposentado, obrigado pela presença. Doutor Bruno César dos Santos, presidente da Comissão de Isonomia e Porto de Armas do advogado. sou favorável, aliás, sou para todo mundo restringir o advogado. Eu sou mais favor quando é o meu advogado, entendeu? Carine Miranda, Carine Mira, obrigado pela presença. Wellerson Oliveira, lá de Periquito, Minas Gerais. Pronto, mencionei todos. Nós temos um requerimento que nós vamos aprovar na próxima audiência da comissão, que é estendendo essa comissão, porque nós não ouvimos ainda o pessoal da indústria bélica, das armas, porque das restrições. Então, nós vamos convidar. Falaram que não puderam vir, porque foi o convite muito em cima da hora. Então, nós vamos convidar com muita antecedência para ver se eles vêm, está bom? Indago ao deputado Bartô, se ele deseja fazer uso da palavra para as considerações finais. Rapidamente. Bem, só para finalizar aqui, pessoal, para aqueles que são contra as armas, eu quero fazer dois convites. O primeiro, ir para um local onde todas as pessoas estão armadas. Ali você vai presenciar o tão seguro que é o lugar, porque ninguém fica de gracinha com ninguém. Todo mundo é respeitado, todo mundo é respeitoso. Então, vá, participe. E o segundo, cheio de clubes de armas aqui, dá para poder ver que a próxima da sua casa sempre vai ter um clube de tiro. Vá lá, experimente. Atire, dê alguns tiros, veja como você se sente, vê o cuidado que as pessoas têm com as armas, vê o preparo que as pessoas têm também e repense se você quer ver essas armas na mão dos bandidos ou na mão de pessoas de bem que aqui estão. Então, só rapidamente esse convite, essa reflexão, porque, afinal de contas, nossa nação tem que ser construída através de diálogo. Se eles ainda não entenderam que a gente está aqui lutando, inclusive, para o direito deles de defender a liberdade deles, defender a propriedade deles, defender a família deles, estando ao lado da gente, eles vão poder entender um pouquinho melhor. Então, faça um convite também a todos que estão aqui, faça um convite àquele esquerdista, àquela pessoa que é contra armas, faça um convite, chame ele, porque é necessário essa integração com eles, porque eles também não deixam de ser nossos irmãos e a gente precisa construir uma nação novamente. Obrigado. Obrigado, deputado Bartô. Nós tivemos algumas participações remotas aqui. O Gustavo, que é instrutor e atirador, ele fala aqui da necessidade da atividade de risco. Os projetos já estão tramitando, viu, Gustavo? Acredito que em breve isso deve acontecer. O doutor Vereta participou aqui. Enfim, somos plenamente favoráveis ao que vocês defendem. Consulto o nosso comandante, Coronel Ellis, que deseja fazer uso da palavra. Não, só agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, comandante. Essa reunião poderá ser acessada no portal da LMG. Os requerimentos dela, oriundos e seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba desdobramento, selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, dos atiradores, colecionadores e caçadores aqui presentes e do público em geral, que aqui vem nos prestigiar e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Tenha uma boa noite. Obrigado.